Você quer ser só agressivo, vou deixar sua burda ardendo Toma, toma, toma Você quer ser só agressivo, vou deixar sua burda ardendo Puta, tapa, 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 caralho Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bato parede, eu vou acabar contigo Bato parede, eu vou acabar contigo Toma, toma, toma